E aí, meu Deus! Aí, cara... Meu Deus, Duco! Nossa, a música tá muito alta, Jonas. Agora já tá de boa. Mano, isso daqui... Eu sempre sonhei, eu sempre sonhei em ser um... Bang Bang. Bang Bang. Como é que é o nome disso? É um... É, do Velho Oeste? É, Velho Oeste. Eu sempre sonhei em ser um cowboy do Velho Oeste. Pode vir, Jonas. Cadê a arma? Vem, vem. Olha, tá aqui no... Como é que chama esse negócio? No cinturão. Cinturão. Ah, tô vendo aqui. É, manda só o cartuchão, meu filho. Caraca, como que... Como que eu vou pegar minha arma aqui, minha pistola? Eu peguei, eu peguei. Calma, calma, me ajuda, Jonas. Me ajuda que eu nunca joguei isso aqui, bicho. Eu também não. Ah, já peguei o macete, eu acho. Não... Ai, peguei a arma... Errado. Como assim a arma errada? Sem o dedo no gatilho. Ah, eu também. Ai, tem que desarmar, tá mentira. Ah, mentirou. Mentirou, mentira. Tá de mim. Buguei. Buguei. Mano, é que assim, eu tô prestando atenção no jogo, nem sei mais o que eu tô falando, rapaziada. É. Ah, você tem que pegar no estilo aqui, ó. Caraca. Agora vai dar nóis. Peguei a pistola, Jonas. Peguei a pistola, Jonas. Não, não. Para com essa tomada. Como que tem que engatilhar a arma? É, então. Essa parada aí. Ó. Mano, mas a arma vai cair no chão. Não, com a outra mão. Com a outra mão? Troca de mão para você apertar o cu. Mas eu não fiquei com o dedo no gatilho. Eu também não. Mas eu tô com isso. Olha meus dedos aqui, ó. Ô, 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 caiu, 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 caiu. Ah, caiu a arma no chão, Jonas. Ah, eu vou apertar o gatilho com a outra mão. Eu acho bom a gente... Dá para pegar a arma no chão de novo? Não. Mano, isso aqui é a roleta russa, gente. Igual tem. Aí em filmes de Velho Oeste, Bang Bang. E se fosse uma lentidão, igual está sendo agora aqui, eu acho que o cavalo já ia passar por cima da gente, mano. Né? Ah, ô, dá um reset aí, Jonas. Pô, eu vim de ano de curso. Ah, minha arma! Não! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Não! Não! Vai cair! Vai cair! O Jonas não consegue, fi? Caiu, caiu. Tentei jogar para outra mão, então, maluco. Ó, ó. Nervoso isso aqui, tá nervoso, ó. Velho Oeste. 3, 2, 1. Agora você é careca, velho. Você tá de chapéu de comboio. Agora também. Opa, acho que engatilhou, hein? Engatilhou a arma. Não vai atirar, não vai atirar no seu pé, né? Tipo... Eu vi, tipo, um... Clack. Opa! Escutei o clack também. Calma, viu? Acho que agora segurei... Bonito, hein? Segurou bonito? Ah, mano, essa mão é muito bugada, vai me dar agonia. Opa! Opa! Quais são suas últimas palavras, pão? Não, não, não. Me espera, velho. Deixa eu pegar minha arminha aqui, bicho. Ó. Ué, tá sem munição, lipão? Como assim, bicho? Segurei, eu segurei certo, mas tá sem munição. Ai, mano, tira essa arma logo. Peraí, tá sem munição ou tá desarmado, não? Acho que tá desarmado, velho. Que munição tem? Eu vou me dar um próprio tiro, mano. Vai atirar no pé. Calma, Jonas. Agora eu tô com a deda no gatilho, hein? Ah, mano, eu não consigo levantar a... Tô bem, tô bem. Eita! Eita! Não, caiu minha arma! Ah! Não! Quando tu conseguiu? Eu não sei, mano. Quando eu fui pegar minha arma, que tava na minha cintura, a minha mão já esbarrou naquela... no gatilho, e acabou engatilhando a arma. Ah, é? É. Nossa, galera, boa tentativa, hein? Eu vou conseguir ainda matar o Jonas, velho, nesse Hand Simulator. Testa aí, testa aí, Jonas. Não dá, não dá. Eu não armei ela. Não armou? Não. Vamos tentar. Arma pra cima? Eu não sei. Foi, tipo, na cagada mesmo. Que loucura. Que loucura, mano. Olha, uma dificuldade isso aqui, galera. Demais, meu Deus. Nossa, tá tenso, gente. Caraca. Qual que você mais gostou, Rippão? Esse daqui ou o outro lá da pistola? Então, esse aqui é, tipo, mais divertido. Só que... Sei lá. Mais difícil. Mas o... Eu acho que o outro é mais divertido, né? Sim. Não, mas esse aqui também, pô. Esse aqui é desafiador, pô. Calma, calma, Jonas. Eu vou tentar a última vez. Vai, bicho. Nossa senhora. Acho que é pra baixo. É pra baixo? Não. É, é pra baixo. Acabei de armar minha arma. É pra baixo, Jonas. Ah, consegui também. Conseguiu? Boa, filho. A gente vai virar o maior pistoleiro aí do YouTube. Ô, bicho. Calma, calma, calma. Agora eu tenho que gatilhar de novo a arma. De novo? É, cada bala é um gatilho. Cada tiro é um gatilho, meu filho. Ah, não. Aí não vai dar. Nossa senhora. Ó, engatilhou, engatilhou. Ela tá no seu bolso ainda? Tá no meu bolso. Ah, bicho. Não tira no chão, mano. Vai tirando no seu pé aí. No pé, bicho. Vou me matar eu mesmo. Não deu certo pra você. Nem vou tentar. Tem quantas balas? Cinco? Tem cinco balas, eu acho. É que, mano, eu tenho... É que eu tenho o bagulho seguinte. Como que eu vou... Pegar a arma sem atirar? Se ela já tá engatilhada. Quando eu pego a arma, eu já tiro. Eu peguei só no... Tem que pegar no gatilho. Vou tentar atirar com a outra mão, sacou? Quantas balas que já foi? Aqui no meu. Três. Três. Vai mais uma vez, bicho. Para de simular. Aí, gatilhou. Gatilhou de novo, Jonas. Agora não tem como eu virar a minha mão. Ferrou. Tá, tá, tá tenso. Mano, eu tirei a arma. Tá engatilhada. Só que eu tô sem o... Não vou conseguir. Eu não tô conseguindo mirar. Você consegue atirar com os dedos? Vai ter que secar a outra mão. Porque... Mas como que a gente vai pegar no gatilho com a outra mão? Vai ter que fechar a mão ali no gatilho, né? Acho que dá. Aqui, ó. Nossa, tá tenso pra mirar, hein, bicho? Tá demais. Eu não tô conseguindo mirar. Mano, o bagulho é muito difícil, véi. Que que é isso, bicho? Não dá, não dá, não dá. Que que é, mano? Ele tá me dando um tique nervoso, Jonas. Eu também. Eu tô ficando maluco. Ai, velho. Ah, mano. Pelo menos eu vou dar uns tiros aí, mano. Ah, vou atirar em mim mesmo. Nem vou conseguir. Ah, pega a outra mão aí, fio. Ah, pega a outra mão. Ah, empurra a outra. Empurra, empurra. Vai pra lá. Ó, aqui, ó. Empurra, Jonas. Chegou teu fim, Jonas. Ai, não. Ai, não. Jonas, chegou teu fim. Eu não consigo, ele fala. Eu também não consigo, mas eu vou tentar. Ai! Eita. Meu Deus. Eita! Eita, acertei. Ah, não acertei em você. Não. Não, é que é difícil ter precisão, ter mira. Pra onde você acertou? Mostra a bala? Não. Tipo... Eu vi a bala saindo, mas, tipo, passou muito longe de você. Nossa, mano. Isso aqui é difícil demais, Jonas. Vai dar, não. Vai dar, não. Mas, galera, ó. Muito louco esse modo. Gostei muito. O Jonas conseguiu me eliminar três vezes antes, né? Ou foi duas? Ah, acho que foi duas. Foi duas vezes. E agora, gente, tô testando esse modo aqui, ó. Do bang, bang. Só que tá complicado, galera. O vídeo é mesmo pra mostrar pra vocês como que tem jogo bizarro. É... Aí, né, mano? Que jogo bizarro mesmo. Um simulador de tia. Arma, só que, tipo, simulador de mão, tá ligado? Ai, não. Arminha. Tem vários outros modos também, né? Que a gente pode trazer. Que a gente pode trazer. Então, gente. Esse aqui é um vídeo só mesmo de introdução pra vocês aí, ó. Se vocês curtirem, ó. Vem. Deixa o likeão aqui, ó. Aqui, ó. Eita. Ah, o dedão é no botão direito. Botão esquerdo. Não é... Não é no... No espaço? Também. Ó, que loucura. Também, ó. Então, deixa o likeão. Pra ter mais vídeos aqui testando os próximos modos, né? Os novos modos aqui do Hand Simulator. Massa, né, Jonas? Demais. Ah, que se dane essa arma. Tchau. Que se dane. Tchau, arma. Aí ela cai no chão e explode, né? Ih, minha tira tá ligada. Já pensou? É. Nossa. Nossa, ia ser louco. Mas é isso. No próximo episódio vai ser Hide Shot no Jonas. Bye, bye. É.